Olá, seguidores, sejam bem-vindos a mais um Boletim do Portal. Funcionários do metrô Rio se envolvem em mais um caso de abuso, agressão e humilhação contra um cidadão. Desta vez, um catador de latinhas foi humilhado por catar latas em uma composição do metrô. A confusão aconteceu na estação uruguaiana e eu estava presente. Peguei a filmadora e registrei toda a movimentação. Acompanhe na matéria. Uma gritaria chamou a nossa atenção durante a passagem pela estação uruguaiana na manhã de sábado, 18 de agosto. Este agente do metrô está descontrolado e discute com o catador de latinhas, que neste momento estava sendo defendido por outras pessoas que acompanharam desde o início a confusão, ainda dentro do metrô. Segundo informações de populares que acompanhavam o catador durante a confusão, esse funcionário o agrediu, jogando-o no chão, sufocando-o e tirando a força da composição, ajudado por mais quatro outros funcionários, causando revolta em vários passageiros que estavam indignados. Ele estava empurralando o cara e estava empurrando nada. A reação dele foi em defesa de si próprio. A reação dele foi em defesa de si próprio. O cara imobilizou o homem, estava cadando latinha no chão. Ficou em cima do maluco. Logo, o funcionário apontado pelos passageiros como autor das agressões, foi retirado do recinto visivelmente alterado e altamente descontrolado. Sendo contido pelos colegas de trabalho, segundo informações, foi ele que agrediu-te dentro do metrô. E aí está sendo agora conduzido pelos colegas dele. Local público, tá? Obrigado, hein? Local público. Este outro funcionário chegou para tentar apaziguar a situação, porém já chegou acusando o catador Fábio de ter agredido o agente do metrô. Fato que gerou ainda mais revolta em quem assistia a confusão desde o início. Ele falou que estava se defendendo. Agora você já tem o direito de fazer isso com ele. Ele trabalhou com você aqui. Todo mundo aqui trabalha dizendo. Calma, é fácil. E todo mundo aqui está me defendendo porque todo mundo viu que... Esse mesmo funcionário que não quis se identificar, tentou levar o catador para uma sala reservada do metrô, mesmo contra sua vontade. Mas a advogada Eirene, que é uma testemunha de todo o acontecimento, se manifestou em acompanhar. O catador não quis e a advogada se manifestou em defender o homem naquele momento, que já estava quase chorando, querendo sair dali, se recusando a acompanhar os agentes e voltar para sua casa. Mas o agente do metrô, mais uma vez, abusou da força e segurou o catador pela camisa. O que é que está acontecendo? A confusão que ficou ainda maior depois da atitude totalmente reprovável do funcionário do metrô gerou mais revolta. Para a advogada Reiriane, que esteve durante todo o momento da confusão defendendo o pobre homem, vários crimes foram cometidos pelos funcionários do metrô, que agem como se fossem policiais, aplicando erradamente a repressão, através de agressões físicas e verbais, sem conhecimento mínimo de leis, em meio à multidão que se formou, afirmando o tempo todo, que o agressor era o catador, que ele havia atentado contra a vida de cinco agentes da empresa, fato contestado pelas pessoas que presenciaram desde o início e também pela estrutura física do pobre desempregado, que cata latinhas para sobreviver e pagar a pensão dos filhos. O abuso continuou em plena estação durante 40 minutos, até a chegada da polícia, que fez a ocorrência e confirmou em frente aos agentes do metrô que eles jamais deveriam manter o catador no local sem consentimento e, principalmente, estando ele acompanhado de uma advogada. A ocorrência foi registrada pelos policiais presentes. Tanto o catador acompanhado da advogada e os agentes agressores foram encaminhados para a delegacia, onde, segundo a advogada voluntária do caso, a juiz hará processos contra a empresa na área cível e criminal, para que fatos desta natureza não voltem a ocorrer na cidade. É, tomara que essa causa seja a ganha o quanto antes por esse pobre catador de latinhas, que não merecia tamanha brutalidade, principalmente por ser um homem magro, franzino, cego de um olho e triste com a situação do desemprego no Rio de Janeiro, a ponto de submeter-se a tamanha humilhação para conseguir algum dinheiro para sustentar sua família e pagar também a pensão para os filhos. O Boletim do Portal vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, compartilha mais esta edição e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau!